Galera, se a gente quer ver o tênis de mesa crescer, a gente tem que deixar o tênis de mesa mais gourmet possível os ambientes, deixar os ambientes legais, deixar mais moderno, mais atualizado, com mais iluminação, deixar os ambientes mais bonitos. E uma coisa que eu sempre pensei é que eu nunca tive tempo de fazer, mas se tiver alguém que é empreendedor e mexe com eletricidade, mexe com decoração, designer, tenta criar algum produto que dê para você encaixar embaixo das mesas de tênis de mesa LED para poder colocar neon nas mesas de tênis de mesa embaixo, mas teria que ser algum produto que desse para ligar na bateria, que você não precisasse passar fio, que não fosse cabeado, alguma maneira de você acoplar embaixo das mesas de tênis de mesa. Fica até esse vídeo aqui para a galera que produz mesas de tênis de mesa aqui no Brasil. Se você tem uma fábrica de fazer mesa de tênis de mesa, tenta criar algum setup que você consiga instalar nas mesas de tênis de mesa, fita de LED embaixo e de alguma maneira que você possa botar uma bateria carregável para a gente poder acender as mesas embaixo. Isso já ia dar um visual bem bonito. A mesa de tênis de mesa tem um formato padrão, um tamanho padrão. Então se você conseguir desenvolver um produto que sirva em uma mesa de tênis de mesa, você vai conseguir atender todos os modelos de mesa praticamente, eu acredito. Algumas mesas a estrutura embaixo acaba mudando, porque algumas mesas tem pé fixo, outras mesas de tênis de mesa tem rodinha embaixo, então mais ou menos acaba mudando, mas o tamanho e a dimensão da mesa é o mesmo. Então se você criar hoje um produto que você consiga ligar na bateria e acoplar luz de LED embaixo das mesas, que dure aí, tem que durar pessoal, no mínimo. Cara, se desse para durar 24 horas, a bateria seria perfeito, né? Que daí todos os treinos daria para deixar todas as mesas ligadas nesses clubes que trabalham o dia todo. Mas se conseguir durar pelo menos 6 horas, cara, eu acredito que muito clube de tênis de mesa usaria. E aí poderia ter duas versões, né? Uma que você consegue deixar a luz ligada só na bateria e a outra versão que você consegue deixar a luz ligada na tomada. Porque quem tem treino de tênis de mesa em ginásio, que é feito para o tênis de mesa, ou uma academia que é só de tênis de mesa e as mesas ficam montadas 24 horas, até dá para você passar fio pelo chão. Dá para montar um projeto do qual você não precisa ficar carregando bateria, né? Para deixar a luz da mesa ligada e deixar a luz conectada direto na tomada. Mas agora seria bom criar um produto, um protótipo desse daí, que funcionasse. Pessoal, grava vídeo, joga na internet, eu mostro até aqui no canal, não tem problema não. Grava um vídeo aí se você conseguir criar alguma tecnologia assim, alguma coisa assim, para a gente conseguir enfiar neon nas mesas de tênis de mesa. É legal porque quem já jogou Need for Speed, uma das partes que eu mais gostava no Need for Speed era ficar botando neon nos carros lá, mano. Eu achava muito da hora rebaixar e botar neon nos carros. Vamos colocar neon nas mesas de tênis de mesa também. Então, alguém que manja dessa parte aí, que tem curiosidade, tem criatividade, é empreendedor, queria um produtinho assim para colocar para vender, pô. Se vocês conseguirem enxergar nenhum valor de até uns... Acho que na minha opinião, cara, sendo bem sincero, se for uma luz bonita, um neon bonito mesmo, que deixa o visual bacana, deixa a mesa de tênis de mesa gourmet, sabe? A mesa de tênis de mesa Nutella. Se a gente conseguir chegar nesse nível aí, eu acho que é um produto de uns R$300, R$350, mais ou menos, cara. Seria muito bacana. Na minha opinião, não pode ser muito caro, pessoal, porque senão vai ultrapassar o valor da mesa, entendeu? Aí você tem que ver. Se a luz for muito chique mesmo, aí talvez dá até para cobrar um valor bem alto, né? Por ser um produto diferenciado que dá uma estética sensacional. Mas na minha opinião, se chegar a um valor legal, de você conseguir fazer uma boa iluminação, um projeto bacana, não tenha risco de pegar fogo, nem nada do tipo, sabe? Porque vai estar mexendo ali com iluminação na madeira, né? Então, tem que ser uma coisa bem feita, galera. Se for um negocinho bem feito, cara, dá sim para colocar um valor bacana e ser atrativo para os clubes. Porque imagina, às vezes tem clube que tem 30 mesas, né, galera? Se for um custo muito alto, vai ser difícil os clubes colocarem em todas as mesas. Mas às vezes pode colocar na mesa principal de jogo, sabe? Nas três primeiras mesas. Então, quem está treinando mais vai jogar na mesa mais legal. Vixe, dá para fazer muita coisa bacana. Mas no resumo é esse, cara. Tentem criar um produto. Eu estou sem tempo para fazer isso, mas é até um tipo de conteúdo legal para criar aqui no canal. Para vocês poderem acompanhar aí. É um conteúdo bem bacana, né? Fazendo um projetinho para a gente enfiar a luz aí nas mesas de tênis de mesa. Até chegar um momento aí, se ninguém fizer, eu estou jogando essa ideia no ar, pessoal. Peguem essa ideia aí e façam, tá? Eu estou sem tempo de fazer. Eu estou trabalhando para caramba, então estou sem tempo de fazer. Eu quero ver alguém fazer. Se ninguém fazer, uma hora eu vou pegar e vou fazer isso daí. Vou enfiar neon na mesa de tênis de mesa. Se você é empreendedor, trabalha com luz, tem acesso à iluminação. Eu sei que hoje em dia tem as fitas. Eu até tenho fita de LED aqui, mas está na gaveta aí que eu instalei uma vez. Aqui no quarto aqui para poder gravar vídeo para vocês. Mas está na gaveta aí. Mas tem fita de LED porque é baratinho. Hoje no mercado livre tem fita de LED que é R$60, muda todas as cores. Dá para ficar colocando o modo arco-íris lá que fica fazendo mistura. Dá para fazer uma porrada de coisa com essas fitas de LED. Então, eu acho que dá para fazer muito projeto legal. Basta alguém criar um produto acabado mesmo. Que dê para você encaixar na mesa de tênis de mesa, ficar bem preso. Dê ali para você montar e desmontar a mesa sem problema nenhum. Sem estragar a parte de iluminação e acender essas mesas aí. Dependendo do projeto, vai ter um monte de clube de tênis de mesa que vai comprar isso daí. Porque o ambiente vai ficar mais legal, vai ficar um atrativo maior. A galera que treina vai estar treinando em um lugar mais bonito. Até para postar vídeo na internet, nas redes sociais, vai chamar mais atenção. Vocês conseguem entender? Tanto que se você for pegar as mesas de Mundial, de Olimpíada e tudo mais, as mesas tudo tem iluminação na parte de baixo. O designer das mesas são diferenciadas. São sensacionais. São lindas as mesas de Olimpíada. Se a gente conseguir trazer esse perfil de mesa pró para as mesas que nós temos no Brasil, o cara vai chamar muito mais gente para o tênis de mesa. Isso aí eu tenho certeza. Vocês concordam comigo ou não? Se não concordar, joga nos comentários também, pessoal. Vocês são livres aqui. Aqui no canal vocês podem falar o que vocês quiserem. O importante é a gente ver o tênis de mesa crescer cada vez mais, expandir pelo Brasil e ficar mais acessível para quem quiser. A pessoa quer jogar tênis de mesa? Ela tem que conseguir achar um clube. Ela tem que conseguir achar um espaço de qualidade bom para treinar. Então se a pessoa está afim de praticar o tênis de mesa, de jogar, de experimentar o tênis de mesa, ela tem que se sentir feliz no ambiente que ela está. E na minha visão é isso, pessoal. Porque se a gente não gourmetizar o tênis de mesa, cara, ele vai ficar... Não vai ser um atrativo. A galera não vai querer nem sair de casa para ir treinar. Se a gente ficar com as estruturas de tênis de mesa defasadas, estrutura antiga, ambiente, sabe, com pouca iluminação, ambiente escuro, depressivo... Não, cara. Tênis de mesa tem que ficar em um ambiente sempre muito claro, muito colorido, bonito, um ambiente sempre limpo, sempre bacana. Tem que ser um ambiente novo. Senão o tênis de mesa vai perder espaço para várias outras modalidades. Aí vai perder espaço para a academia de musculação. Vai perder espaço para todo mundo, pessoal. Porque os esportes não concorrem entre si. Cada pessoa gosta de um tipo de esporte. Mas todos os esportes consomem o tempo das pessoas. Se a pessoa não está feliz de praticar o tênis de mesa porque às vezes o ambiente não é bacana, está em um local muito velho, muito antigo e não é bacana, cara, ela vai fazer outra coisa. Então se a gente quer ver o nosso tênis de mesa se manter vivo, a gente precisa criar ambientes cada vez mais legais e mais bonitos. Essa é a minha opinião. Não sei o que vocês acham, mas podem colocar a opinião de vocês e a minha opinião é essa. Beleza? Vamos lá, galera. Quero ver se vai ter alguém que acompanha o canal aqui que é gênio, gosta de fazer doutor bugiganga. Vai querer criar algum protótipo para enfiar neon embaixo das mesas de tênis de mesa. Eu acho que ia ficar top. Eu peguei essa imagem como referência para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Mas aqui é uma mesa de tênis de mesa que é tipo mesa de cozinha. Tem umas cadeiras embaixo. Sei lá qual foi a pegada dessa mesa aqui, mas achei bonita até. Galera, mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quero ver aí a determinação de vocês. Quero ver quem tem criatividade para fazer acontecer. Fez acontecer? Me marca no Instagram, pessoal. 10x10 lá no Instagram oficial. Me marca lá no Instagram que eu quero ver esse projeto de vocês. Bora meter LED embaixo das mesas de tênis de mesa e deixar elas mais bonitas. Até a próxima. Deixa o like, se inscreve. Valeu!